Olá, tudo bom? Como é que vocês estão aí do outro lado? Nossa, vocês estão imaginando, será que eu estou no canal errado? Não, gente, vocês estão no canal certo. Vocês estão no canal da Lupécia. Eu é que estou aqui passando para fazer uma visitinha para ela e falar com vocês. Sou Valéria Pedrosa e tenho um canal aqui. Então, sejam todos bem-vindos ao meu canal e o canal de Lupécia. Cheiro! Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui em casa está todo mundo bem, graças a Deus. Está todo mundo aqui arrumado. Pessoal, eu convido vocês para dar uma olhadinha aí no canal da minha prima. Ela mora em Pernambuco, interior de Pernambuco. E ela mora em um sítio e ela grava vídeo. Ela já vem do Instagram, né? Ela já grava vídeo, posta algumas coisas no Instagram. Mesa posta, tudo da rotina dela do sítio. E a galera abriu um canal e está super bacana o canal dela. Está super bacana o canal dela. Eu convido vocês para dar uma olhadinha e ver, avaliar o canal, ver o que vocês gostam. Está pouquinho ainda, tem poucos vídeos, mas ela posta, sempre está postando alguma coisa lá. Dá uma olhadinha lá, convido vocês. Está bom? Então vamos lá. Hoje é sábado. Eu vou com essa galerinha fazer um churrasco aqui no parquinho perto de casa. Tem um parquinho aqui perto de casa que ele tem um quiosque. E só vai a gente mesmo, eu e os meninos e pai, e marido, pai, pai e marido. Dentro está tomando um banho, porque ele está suado, porque ele estava ajeitando as coisas. Para ver a gente ir. As pessoas já estão arrumadas. Para levar o chinelo. A mamãe também, que vai de shortzinho e essa blusinha fininha, que ela é meia transparentezinha, mas ela é bem fininha. Aqui, eu já coloquei tudo que a gente vai precisar. Está aqui, só, isso é do papai, só refrigerante, que está aqui na geladeira. E as bebidas que a gente vai colocar no cune. Mas ali tem carne, já fiz um arroz. Eu fiz tudo rapidão, não nem mostrei para vocês, não ia dar tempo. Já são 10 horas. Vai dar 11 horas. Mas é pertinho aqui de casa, bem pertinho mesmo. Então, eu vou passar ainda no mercado ali, vou comprar uma farofa temperada e... Ah, eu vou levar isso aí. Muito obrigada por lembrar. Me dê. Me dê. Eu vou levar. Olha, é Antávio, Álvaro. Dá para a mamãe, por favor. Não. Eu vou tomar de você a força? Não. Isso também dá para a mamãe. Não. Vou tomar de você a força. Não. Dá para a mamãe, Álvaro. Não. Beijado por nada. Sim. Disfaçando, né? Vou pôr aqui na bolsa deles. Então, aí eu fiz farinha. Eu fiz arroz. Um feijãozinho de corda. Com bacon, essas coisas. Com farofa quando chegar lá. Uma vinagretezinha. E é só um churrasquinho assim para nós, sabe? Dois bifinhos, duas linguiçinhas. E só. É só a gente mesmo. É os meninos e o pai. Desce. Olha. Jesus, já começou cedo. Desce. Esse banquinho não é nem para estar aí. Agora. Desce. Desce. Guarda o banquinho, Otávio. Álvaro, guarda o banquinho, por favor. Álvaro. Você quer a força? A força é quando eu puxo. Sabe? E bota em castigo. Aí eu falo assim. Você vai fazer. Vai fazer. O que é que eu faço? Buscar a força? Ou você vai viver boa? Tipo assim, entendeu? Melhor forma que eu arrumei para mim fazer as coisas sem me estressar. Vou buscar. É a força? Não, não, não. Já vou, já vou. Juntam os brinquedos. Bora, amor. Já estamos prontos. Está cantando, menina. Pode pôr esse como na boca, não. É feio. É. É, mas qual música você está cantando? Ah, o pintinho. O pintinho, então, canta para mim, vem. Canta. Esse aí é o microfone? Não, 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 não. Nada a ver. Isso não é o pintinho, não. Canta. Ah, isso aqui é uma cobra. Ah, uma cobra? Uma cobra do fogo. Uma cobra do fogo. Ele estava assistindo o flocório. Aí tem a cobra do fogo. Não tem que olhar a boca, não. É sujo. Pronto, vai com isso. Pronto, vamos embora. Já deu quatro minutos só aqui. Não vou gravar nada para vocês lá. Uma eternidade depois. O papai está aqui colocando uma carninha. Uma linguiça. Está com medo do quê? Está muito bonito não, mas acho que daqui a pouco ele começa a esquentar. Eita, porquinho. Colocou uma paceta que é a minha favorita. E agora vai. E a Otávio está ali, na minha mesa. Olha a bagunça que ficou no chão. Ai, que bebê feio, fazendo careta. Fala por que você caiu e machucou o queixo. Acho que eu contei para vocês, né, que ele caiu. A faca não, a faca é perigoso. Ele foi dar banho, foi dar banho no... O Denis foi dar banho no Denis, eu estava trabalhando. E ele saiu do banheiro sozinho. Bateu o queixo na quina, caiu. O escorregou, bateu o queixo na quina. Mas ele não quer tirar o banheiro por nada. Só o álvaro enchido. Será? O Denis está falando que a facinha está boa. O Denis esqueceu de comprar a farofa. Vamos comer feijão de corda com arroz sem farofa. Churrasso sem farofa, sem farinha. Não mexe, mãezinha. Ela está mexendo ali no tubo, ó. Não mexe. Diz que está bom. Vamos ver a linguiçinha seca, sabe? Aquela sequinha. É, está bom. Açadinha. Eita, mexica, não está quente? Está muito quente. Muito quente. Assopra. Assopra. Está muito quente. Está muito quente, isso mesmo. Cadaca com espeto. Meita, meita. Ele não vai comer. Supor, supor. Está quente? Está bom, será? Está quente. Mãe, rila. Hum. Muito quente. Mamãe espeta no gafo. Espera aí. Um gafo. Muito. Eu estou com fome. Muita fome. A câmera da frente é muito ruim. Ela é escura. Eu achava que era alguma película que estava nela. Mamãe, mamãe. Já tentei tirar. Mas não tem um. Está quente. Então não come. Espera esfriar. Quer cebola? Não. Quer pimentão? Não, não quero. Por quê? Olha a cara toda suja de areia. Brincando. Quer não, Ninha? Carlinha? Espere. Está bom, então. Eu espero. O que mais espera é eu. Espere, mamãe. O outro está colocando gelo ali na cabeça da testa. Ah, Otávio. Está colocando gelo na testa? Ele bateu a testa na... Ah. No... Não. Nesse banco aqui de cimento. Aham. E machucou. Aí ele está colocando gelo. 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 Está quente. Eu fiz o feijão de corda. Queria comer com a cara? Mas... Está bom, está bom. Fiz um pouquinho de a vinaigrette. Bem pouquinho. Vamos. Porque só eu e o Denis. Vamos ver no ponto da cebola. E fiz aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Pronto. Você vai colocar gelo onde? Tederante. Tederante. Aqui é feijão de corda. O meu arrozinho está aqui. Mãe, eu quero... Eu quero tirar. Quer tirar o quê? Eu quero tirar o gelinho. O gelinho? Mãe, papai. Mãe, tirar o gelinho. Você vai tirar o gelo? Gelo. Então tá. Se derrubar no chão, não pega mais não, tá bom? Ok. Ok. Vem aqui, Alvo. Olha lá onde eles estão. Ei, vem aqui. Ali não pode. Vem aqui. Não desenho? Não desenho nada. Vamos lá chamar os meninos. Deixa eu ir lá buscar os meninos. Meninos! 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 Eita, abelido. A abelida é uma minhão. É a minhoca? É a minhoca? Hummm. É meio crua, não tá? Vira o outro lado. Aí o outro lado tá seco. É, não fica... Não, tá, fica cozidinho. Tá cozidinho. Olha, eu quero essa daqui, ó. Esse aqui é meu favorito. E as pessoas? Tão ali. Olha a bagunça de brinquedo. Tem que ter coragem de arrumar. E mexe no gelo, né? É, você que tá mexendo no gelo. Não, aí não. Ali tem um degrau, sabe? Não é pra descer aí. Eu tenho medo dele tropeçar. Aqui tem um degrau, ó. Não é pra ficar aqui não, filho. Você cai, você vai rolar, vai parar. Lá embaixo no lago. Ali é um lago, ó. E água? Lá embaixo é um lago de água. É um lago... O parque dá a volta no lago. Ok, mamãe. Quero nada. Vamos pra lá. Ah! 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 Música 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 Oi, oi É a vez de o Álvaro fazer a Abracadabra Vai Alvinho, sua vez O que é que saiu daí dentro? O que? O que é isso? Um peixe Um peixe é de fazer um peixe dois É um peixe dois Agora é a vez do Otávio Abracadabra Tá, é a vez do Alvinho então Abracadabra Vai, faz Onde está o que? Dininho, olha o seu baldinho lá O seu tá lá, o seu roxo Vai Dininho, sua vez Abracadabra Faz a mágica A mágica Faz a mágica Faz Abacagaga Abacagaga não, peixe Abacagaga Não, tá tudo errado Abacagaga Não, abracadabra Abacagaga Nossa, nada a ver Abacagaga Não, abra Ei Abacagaga Mãe, se não tem nenhum que falar abracadabra Que ele tá falando abracadabra Olha pra mim Vai papai, ajuda Pega outra varinha Mamãe, arruma outra varinha Vamos procurar outra varinha Abracadabra Ele tá tentando falar agora Não é uma cabra Cabra faz bem É abracadabra Ele tá tentando, tadinho Cadê a sua varinha, Alvinho? Vamos Tem cara de grude Olha os pés Só tem grude Só tem terra Surpresa Mãe, deixa essa mais Coloca mais duas pra ele Se ele quiser mais Ele vai tomar mais Oi, oi, oi Agora estamos indo embora Tomar aqui desde Acho que 11h30, meio dia Já são quase 4h da tarde Ei, ei, ei Você tá no seu lugar Nossa, mas esses Ai, minha perna Deixa eu dar uma chupeta pra ele Que vai ser sacado Uma pra você Uma pro dedinho Para de chorar, Alvinho Mamãe, dá uma chupeta pra você E uma pra você E uma pra você Pega aqui, atrás Consegue? Coloca, arruma o cinto O cinto Só tá na cintura Tem que pôr no ombro Vai, coloca Arruma o cinto Tá errado Coloca o cinto direitinho Vai Não vai atrás Deixa eu arrumar aqui pra ele Pronto, agora sim O papai teve que parar o carro Pra me arrumar o cinto Que tava tudo Tava atrás dele o cinto Pronto, tá todo mundo ok Agora vamos pra casa Que acabou a brincadeira Tá todo mundo sujo Vixe, marido Aqui tem bastante lombada Eita, mas aqui tem casa bonita, hein Vou mostrar pra você Menino, como aqui tem casa bonita Olha isso Né, amor? É do ladinho de casa Mas eu nunca vi um condomínio tão bonito Tô cada casa Parece mais uns palacetes Parece que eu tô na... Parece nos Estados Unidos Deu, Flórida Tu quer ir pra casa? Eu também Tô doida, vai pra casa Eu também nessa casa É do lado do parque O parque é esse aqui, ó Esse aqui, ó Por aqui, ó Subi por aqui Aqui é o parque Tá vendo Onde tá esse... Essa grade verde Mas tem casa bonita, viu? Meu Deus Pode só ficar besta Caramba Aquele condomínio fechado não, né, amor? Não Algumas ruas Algumas ruas, né? Uhum Olha também das casas Olha essa daqui da esquina Uau Acho que eu não moraria numa casa dessa Talvez não moraria Mas é muito sombrio Sei lá Acho que eu segui nesse lado, né, amor? Ah, é, segui nesse lado mesmo Tá certo Tô aqui, é... Aqui não vai sair na avenida Vai sair em casa Ou também dessa? Exato Só os portões que eu acho muito... Muito esquisito Os portões é igual Olha essa azul Oi Os portões abertos eu acho mais bonito Eu diria os portões fechados Eu acho que eu moraria numa casa Que... Ou essa daqui Que teria o portão aberto Né, amor? É Dá mais impressão que você tá mais livre Do que você... Portão fechado Parece que você tá preso numa... Numa... Uma... 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 Uma masmorra, sei lá Ou essa daqui parece uma... Nossa... Caramba É porque eu não mostrei todas Mas é que tem lá atrás no fundo As casas são muito bonitas Parece uns castelos, não é? Não é? Não é? Parece uma melhor Parece na Flórida, né? Estados Unidos e Flórida Tem umas casas assim Acho que eles imitaram aqui Olha essa? Não, essa aqui é uma espécie Olha essa daqui Uau Acho que é subindo Ali embaixo é que tem Flórida Meu Deus Olha essa Mas é muito fechada Não gosto de casa fechada não Não gosto de ser uma casa aberta Mas... Mais segura, sabe? Mas se os portões Sejam um pouco mais abertos Chegamos na avenida Chegamos Agora direto pra casa Saímos das casas milionárias Chegando na avenida Mas aqui é uma casa, viu? Aqui, ó Esse muro aqui Do outro lado é só um casarão Mas mais um castelo Está embaixo da cidade Não tem umas casinhas aqui na avenida Mas... São tom... Extraordinário Igual lá embaixo Aqui tem um condomínio Um prédio Mas é bem bonito Eu gostei De olhar as casas O Denis fez um tour pelas casas bonitas A gente sempre vem no parquinho A gente passa rápido, né, mano? Naquela área do... A gente vem embora A gente nunca grava muito Lá não tem nada, não Olha quantas redes Toda vez eu passar aqui Deve ser uma fortuna Essas redes do meio da rua Tem umas camadas Bonitas aqui Pronto Agora daqui a 5 minutos Nós estamos em casa Amém nessas figuras E acabou o nosso sábado Amanhã é outro dia Amém? Amém Em Obrigado.